Música Ah, não que vergonha Eu pedi no futebol de massa para um macaco De novo Como pôde Quanto membro flexível são melhores do que polegares Que não se entende, amigo Rex Acabamos de receber informações de que Van Rennes e seus homens Estão libertando um bando de EVOS Da profundezas de um pédio abandonado no setor 786 Setor 786 Isso é muito longe Vou me mandar para lá o mais rápido possível Rex, espere por nós Precisamos de um plano para enfrentar um rei Van Rennes Pelo que sabemos, pode ser uma amadia Vou tomar cuidado, Seth Divirta-se na longa viagem de Anibus Foi, Catarugas Nossa, ia e paciente Águias podem até voar alto Mas os macacos não ficam perto dos motores dos aviões Prepare-se Vamos iniciar aqui nessa parte O Fih foi uma longa viagem e sem nada para me distrair Estou exausto e os meus poderes parecem Não funcionam É melhor eu ficar longe dos vilões e me esconder enquanto não estiver recuperado Bom, só que também sou bonitão e acântico e como me disparo com uma roça Pós escala, tentando para cima Então vamos aqui Tomar muito cuidado e ir no cantinho E subir Também posso saltar pelo Van apetando para cima Perto da roça Para alcançar a inicia do outro lado Essa inicia azul é para mim É uma barrinha para mim calcente Sim, eu tenho o poder das naniteis e posso usar meu barco rex apetando fogo Ou que me permite afastar os vilões e detonar obstáculo em um caminho Aqui, feioza, é hora de detonar sua cara Então, detonar logo E aí 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 Primeira fase Primeira etapa Na verdade Vou terminar aqui E até o próximo vídeo Falou E aí E aí E aí